Criptomoeda Shiba Inu e muitas novidades para o Tokibone, listagens na Binance do Tokibone Também Shiba Inu aí, muita informação também sobre a Binance galera Que tá acontecendo ali um acordo com o CZ da Binance junto com os Estados Unidos Isso aí pode impactar diretamente aqui nas criptomoedas, no preço do Boney, no preço do Shib e no mercado cripto no geral galera Vamos entender o que tá acontecendo aí Não esqueçam aí galera, deixar seu like e se inscrever aqui nesse canal, muito importantíssimo Nós passamos todas as informações e notícias sobre criptomoedas E também, se você quiser tá mais atento aí, entra no grupo do Telegram, a gente vai compartilhar muita coisa boa lá galera Então é o seguinte, o que tá acontecendo primeiramente com a Binance galera A Binance tá com processo na SEC americana E agora parece que esse acordo, eles vão fechar esse acordo Que é pro CZ da Binance lá pagar 4 bilhão para encerrar a investigação nos Estados Unidos Se for feito esse acordo, vai ser um dos maiores acordos feito já de mercado criptomoedas, criptográfico né Assim que a gente se conhece no mercado hoje, do CZ da Binance com os Estados Unidos A justiça dos Estados Unidos quer esses 4 bilhões como parte de uma proposta para encerrar as investigações E aí já seria ali um encerramento das investigações Eles vão, ainda eles vão hoje, não sei qual o horário Vão ali dar mais essa coletiva geral ali para todos saber se esse acordo vai ser feito com a Binance ou não Ainda não foi ali realmente já fechado, mas vai ter mais notícias sobre isso Então fiquem atentos aí E aí os Estados Unidos vão arquivar todas essas investigações Por suposta lavagem de dinheiro, fraude bancária, realização de sanção De acordo de pessoas familiarizadas com o assunto de criptomoeda Já o CZ da Binance, ele reside nos Emirados Árabes Unidos Que tem tratado de extradição para os Estados Unidos Mas isso não impede ele de ir para o país voluntariamente A Binance respondeu vários e-mails do Departamento da Justiça E não quis comentar com quem entrevistou O anúncio poderá ocorrer já no final do mês agora Embora a situação continue a caminha Galera, diante dessas informações a gente viu que o BNB subiu Porque a criptomoeda BNB é do CZ da Binance Só que a gente tem que ficar atento no mercado de criptomoeda Como eu sempre falo para vocês Galera, cuidado com desinformação, food, achismo Porque isso pode fazer você sair de ativos E perder ali uma grande alta Ou até mesmo um achismo tão grande Pode fazer você perder dinheiro Caso ali comece a fazer muito food Inventar muita notícia mal intencionada Para poder comprar ativo mais barato Por exemplo, os caras gostam de fazer notícias falsas Para se vanguarear em cima das criptomoedas Por exemplo, usar a criptomoeda do Shiba Inu como forma de vender outras cripto Que não tem nada a ver com o Shib Que diz que é acordado com o Shib Mas não tem nada a ver com o Shiba Inu Outras criptomoedas do mercado também Então fiquem atentos a esses tipos de golpes É como se fosse um golpe Porque muita gente acaba vendendo as cripto com medo De perder dinheiro e acaba perdendo oportunidade Porque elas não sabem que no gráfico o Bitcoin tem uma tendência de alta Olha aqui, o Bitcoin caiu para 37 Caiu para 36 depois dessas notícias E logo ele voltou de novo para 37 Então quem é desinformado Quem não sabe muito do mercado Acabou sendo o que? Sendo liquidado no mercado Saindo fora de grandes oportunidades Mas agora sobre a Binance ainda galera A gente vai falar sobre a listagem do Boney O que está acontecendo aí galera? Está sendo uma informação aí Isso aqui é bem importante Uma carteira fez uma transferência de 17 mil Boney Para a Binance É uma carteira da Binance Hot Wallet Para quem não sabe a carteira da Binance É uma carteira onde eles colocam os ativos deles ali Onde todo mundo pode ver E eles ali logo depois sempre confirmam a listagem de token Não é oficial ainda galera O Boney ainda não foi oficializado como listagem Mas é bom ficar de olho É bom ficar de olho que a gente pode fazer lucro Porque o Boney Ele se encontra em uma região baixa do gráfico Então isso aqui é importante a gente saber E outra coisa O Boney chama a atenção da Binance Não só o Boney Mas o Shib E o XSistema Shibar Pela descentralização Que eles estão tentando fazer Uma descentralização através da Shibar A Shibar vem crescendo muito E a própria Binance aqui Vocês viram aqui no site oficial Ela colocou aqui pessoal A Web3 aqui A Web3 É exatamente aqui Aqui no Brasil Infelizmente não podemos ter acesso à Web3 A não ser que você use um VPN Porque aqui no Brasil é proibido usar Web3 Se você não sabe O governo não aceita Que a gente utiliza Web3 Que é ficar oculto Que é tirar o seu dinheiro Para carteiras descentralizadas E isso aí o governo não aceita Porque eles querem a parte deles né galera Já foi feito aquele imposto ali Aí cada país tem sua regra No Brasil tem essa regra Então eles não querem mais Se você consegue utilizar Web3 Por exemplo hoje Que dá para utilizar aqui no Brasil Da Coinbase Dá para usar ali Da própria ali OKX Mas da Binance A gente não consegue acessar Nosso aplicativo E nem aqui no site Se a gente estiver no Brasil Mas se você tiver em outra região Você consegue utilizar A Web3 Isso aqui que vocês estão vendo galera Decentralização Uma carteira descentralizada A Binance tem isso aqui agora E você consegue Espelhar seus ativos Para dentro da Web3 Fica oculto né Para governos Para qualquer tipo de Até pessoas mesmo ali Não saber o quantidade De quantias né Valores que você tem de cripto Na sua mão Isso que é importante Das criptomoedas Ninguém saber quanto você tem De dinheiro investido Porque ninguém deve saber De sua bolsa A não ser você mesmo E aí né galera É isso que acontece A Binance Ela tem esse interesse assim Na Shibar Porque a Shibar Tem esse potencial gigante De atrair bilhões E bilhões E milhões né De dólares Bilhões de dólares E fazer ponto Web3 Através dos aplicativos Decentralizados deles E também o público De Shiba Inu é grande Então isso seria ali Mais uma forma De divulgarem ali A sua carteira Web3 Da Binance E também Atrair novos investidores Para usar a descentralização E usar a própria Rede Binance deles Também querem né pessoal Então ali essa carteira Ela aceita várias outras redes Não só a Rede Binance Aceita as camadas 2 Aceita a rede Ethereum Então para a Binance Seria uma boa jogada Eles fizeram Fazer uma publicidade Em cima Da listagem do Boney Dessa Web3 Que eles estão ali Lutando para Para cada vez mais Expandir no mundo Porque a gente vê Que a Binance Está passando por isso aqui né Acusações De próprios governos Isso aqui faria Com que eles ficassem Mais ocultos Mais sem Preocupação com o governo Porque aqui é tudo Decentralizado E eles ganhariam A mesma coisa ali Com taxas ali Dentro da rede Principalmente Taxas ali De DeFi Taxa de uma outra coisa Então Esse vazamento Aqui da possibilidade De listar o token Boney Dentro da Binance E mais de 17 mil Token Boney Enviado para a carteira Da Binance É bem interessante É bem interessante De ficar de olho Isso pode fazer com que O mercado de criptomoeda Dê uma Dê uma aumentada De ganho Com esse acordo Fechado da Binance Junto com a A própria aqui A própria SEC A Justiça dos Estados Unidos E também A Shibar Pode evoluir Cada vez mais Pode atrair Bilhões e bilhões De dólares E o token Boney Pode disparar Inclusive o token Boney Galera Ele já começa a ensaiar Aqui algumas coisas Aqui para ter alta Tá pessoal Então fique ligado Ele bateu 62 centavos de dólar Está saindo Essas informações aí E a galera Tá ficando toda alvoroçada E já começou a fazer isso E outra coisa Que é interessante E Shiba Inu também Pode pegar ali Um balo Né Dessa listagem E disparar de preço E como eu falo para vocês Shiba Inu está no fundo E esse fundo Pode fazer ali Seu dinheiro aumentar Cada vez mais E vir mais queimas De Shibar Queimando cada vez mais Shiba Inu Através dessas Dessas parcerias Com a Bites The Web 3 Então ainda não é oficial Mas eu acredito Que vai ter coisa de Boney Galera Vai ter listagem de Boney Sim Em grandes corretoras O Boney não está listado Em grandes corretoras Ele está listado É uma corretora Que tem o Web 3 Que é a corretora Troca X Mas ainda falta Outros corretoras Falta ali A grande Coinbase Falta Bines Falta Crack Falta Coim E isso Faz com que o Boney Chegasse a bater Mais de 10, 20 dólares Então por isso Que eu vejo Que esse momento Também é bom Que está acumulando Boney Porque ele está no fundo E quem comprou Continuar aguardando Porque vai ter alto Uma hora Ou outra Ele vai ter listagem E isso aí Importante se saber Dessas notícias Que vem chegando Enquanto isso A gente fica de olho Também na notícia Da Bines Caso os Estados Unidos Aperta cada vez mais Em cima da Bines E isso aí Pode impactar Ao mercado O que eu falo Para vocês sempre Mantenham cautela Não saia da jogada Por notícias Que já vem logo de cara Espera um pouco O mercado reagir Porque eu vi Que muita gente Vendeu aqui O Bitcoin caiu Para 36 mil dólares E 400 Depois ele voltou Para 37 mil dólares Então quem vendeu Infelizmente Já deve estar chorando Porque perdeu ali E está ganhando Agora capaz De vir Esse acordo Com a Bines E as moedas Disparar de preço De vez E fazer aí Todo mundo Que acreditou Que poderia ter Uma queda forte Acabar saindo Do mercado Sem querer E acaba Perdendo a oportunidade Que às vezes Teria que estar comprando Galera Eu vou ficando Com o vídeo Isso aí Valeu Tudo bem E aí E aí E aí E aí E aí